A minha vida é abobíssima, a minha emoção também. A minha vida é formada em dupla técnica para a época de 2014 e 2015. Com a entrada de novos jogadores e também com elementos que bem reforçam a equipa técnica, tudo aponta para ter um bom ano desportivo de Boa Vista. Mico Nelito, que é uma pessoa que para além de fora de campo, nós é amigo, mas também em termos futebolísticos, nossa ideia está com o jogo, na todo sentido. A coisa que mais incentiva a Boa Vista é aquele projeto. Eles apresentam um bom projeto com direção grande, cheia de juventude, e rapazes dinâmicas trabalham bem. Então, mas que Boa Vista é aquele. Acaba para concluir, mas é um projeto extremamente ambicioso, com cabeça, tronco e membro, e perna para andar e para dar passo seguro. Bom, mentira nas equipas ali convidados para Nivaldo e Jean, mentira nas equipas menicherenci. Bem no momento que a equipa se passava, tinha dificuldade de perder vários jogadores, e também tinha contributo para uma honra, camisola e símbolo dessa equipa, que é uma equipa grande, que tem história e que tem palmarês na Cabo Verde. Tem jogadores que de facto têm mais valias, jogadores que no decorrer de anos já se tem mostrado na cidade da Várzea uma certa qualidade, juntando as jovens que era a estrutura de nós de ano passado, o que está levando a ter um Boa Vista forte exame. E aí